Fala galera! E quem fala é o Murilo? Quem fala é o Batman? E aqui eu tô com o filho de... Batman Lego! Tô trazendo agora um filme de Batman Lego Que eu amei Batman Lego Batman Lego quase tirou Eu já mudei, eu já mudei muita moeda Errei véi, errei Galera, eu tô muito perto de ganhar o Robin O Robin, vou me inspirar no coração do Deus Ai meu Deus! Eu vou conseguir o Robin E é hoje galera, tosse, tosse pra mim Galera, vou fazer um vídeo Do meu primeiro vídeo Vou fazer o meu primeiro vídeo E é hoje, depois desse vídeo Então eu consigo bater O Robin quer dizer o Robin Bate Batman, eu quero dizer o Batman Bate Bate também, gente Se não gosta, eu quero dizer o Robin Eu não quero não Eu vou fazer o filme de Batman Eu vou fazer o filme de Batman Não, é um monte do que vai ficar ruim Eu ganhava muita moeda Mas eu ganhei um monte É só um pedaço, é só um burinho Eu fiz um burinho aqui Eu saí de mão E agora eu estou Eu estou morrendo Eu estou morrendo E agora eu estou Eu estou muito Eu estou morrendo 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 Quando o gato deve ser feito em cada 12 Quanto o gato deve ser feito em cada 12 Segue até 600, mais de 300 Pra 200 Sempre a 50, 70 E as 1000 Segui até me uenta, quarentemente, cara de baleia Eu não gosto da Mônica, ela é tentosa, mas eu me amo A Mônica pode ser tentosa, mas ela é muito doida na gordura A Mônica é muito tentosa, quem aqui viu essa menina no meio da rua Quem é que me ouviu voltar no meio da rua Sem você, foi a coisa mais horrível Calma, se eu fornei, ele tá me senti salvo Mas o roberto é legal Mais ó Mas tá, vamos estudar Mas ele é legal até Esse roberto não é legal, mas ele é ótimo Poço, porso, o nervoso A Mônica No horário Boa Eu vou ficar Boa 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 Tão Boa 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 Foi esse vídeo de hoje Pais, terras, ara Conseguimos Conseguimos No primeiro vídeo Tchau, beijo Fui